Nossa, meu cabelo tá uma bagaceira, gente. Uma bagaceira. Cês não têm noção. Prazer. A treva. Bom, gente, vamos embora pra esse vídeo. Vou ficar com o cabelo solto assim. Se me der certo contigo no meio do vídeo, vou aprender. Tô com a franja aqui. Franja de franja pra trás, que eu vou depois contar pra vocês o que aconteceu. Eu faço um vídeo de update do meu cabelo pra vocês, que vocês não sabem o que tá acontecendo, entendeu? Hoje eu esqueci de passar condicionador no meu cabelo. É, isso foi uma das coisas que me aconteceu hoje. Mas tudo bem, não venha ao caso. Vamos embora pra esse vídeo incrível. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas. Espero muito que sim, porque no vídeo de hoje, queridas e queridos, apertem os cintos que hoje, gente, vai ver truques estranhos de beleza. Ai, tem um negócio tão gostoso de botar o pé assim, ou eu tô botando? Quem bota é galinha na cara. Sorry, sorry, confuti. Então vamos direto a esse vídeo sensacional. Se você é novo por aqui, como é que vocês precisam se inscrever nesse canal? E você, se você é novo também, se inscreva nesse canal agora mesmo. Faça parte da família. E se você aí tá assistindo de boa, sempre me assiste, não esquece do like, tá? Que a gente é truta, a gente é nóis, entendeu? Nóis é nóis, o resto é resto, tá bom? Uhum. Vamos lá. Gente, peraí. Olha lá, menina. Ai. Ai, eu jurava que ela... Cara, eu quero comprar um adesivo desse aí, cara. Eu vou arrancar todas as minhas sobrancelhas fora. Olha. Olha isso. No meio, não pode ter nenhum pelo. Se você tem algum pelo, já era. Olha. Que menina linda. Menina linda, eu quero... Entendeu? Uma sobrancelha dessa. O que ela tá fazendo? Gente, eu tô cheio de lágrima no olho. Acho que caiu pelinho no olho dela pra fazer essa foto, né? O que vocês acham? Porque eu acho que caiu pelinho. Eita. Gente. O que tá acontecendo? Olha, vapor. E tem uma luvinha com uma ponta bem boa. O Nigel. Vai passar gel no rosto dela. Olha, o cabelo dela não tá dentro da touca, tá pra fora. A gente sempre repara isso, né? Se repararam, né? Olha. Passou, tira. Tira tudo da carinha dela. Do carinha não, o rostinho. Ai, eu terminei ele falar cara. Olha. Tem uma espátula dessa. Olha que maravilhosa. Aí tá tirando os cravos. Bota um pano quente. Essência de aloe vera. Espirra. Eita. E aí? E aí? Meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa. Por que tá passando essas regiões, essa cor aí? Olha. Nossa, que linda ficou ela. Gente. Carina. Tem uma pele boa. Tem uma pele boa, entendeu? Eu desde que nasci tenho pele ruim, entendeu? Não tem jeito. Tem gente que nasce com a pele boa, só precisa ver se isso aqui é pra cuidar da pele. Eu já não nasci com a pele boa, não. Tem que fazer uns cacarecos desses na pele. Eita, o que é isso? Hã? Isso não é truque, gente. O que é isso? Ou é? Olha. Gente. É um balão? Que coisa mais doida. Oi? Eu queria ver os braços da mulher lá. Fiquei curiosa. Gente, o que é isso? Alguém me disse o que é isso que eu não... Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Que coisa mais doida. No capítulo. Não brinca com a minha cara. Olha lá. Olha lá. Vela? Hum. Olha. Criou um batonzinho. Olha lá o pigmento. Entenderam como é que faz um batom glow de mate? Que legal. Nossa. Genial, gente. Essas coisas. Pelo amor de Deus. Olha. Nossa. Olha lá em cima do olho. Que agonia. Ai, que agonia. Eu fico sem respirar no olho. Meu olho precisa respirar, entendeu? Ui, só de não poder abrir o olho me dá nervoso. Ui, ui, ui. É que nem você dormir sem sono, né? Você fecha o olho e você fica com o olho nervoso. É verdade. Ai. Eu não dou conta dessas coisas. Eu não dou conta. Olha isso. Jesus. Olha lá, passando ali em volta do rosto, toda manteigosa. Gente. Eita, Jesus. O que que tá acontecendo? Olha. Isso é um ser humano ali atrás, gente. Passada. Os caras são muito artistas. E como é que a mulher respira? Oi, eu não vi tudo o resto. E o resto? Vamos ver o Instagram do cara, entendeu? Olha lá. Nossa, gente. Ele faz cada coisa maluca. O YouTube não gosta disso. Vocês não estão vendo nada disso, entendeu? O YouTube não gosta. Aqui, ó. Achei o vídeo original. Weird Lois. Caralho, gente. E a mulher ficou assim, ó. Pra ele ficar curioso, ó. Olha. Gente, que coisa estranha. Dá um pouco de medo, né? Ai, eu sou muito cagona, gente. Ué. A gente tá colocando band-aid no pescoço. Band-aid? O que que é isso, gente? Parece um adesivo de calça, sabe? Daqueles... Entendeu? E aí? Colou, colou. Bem bonito. O que que é isso? Alguém me explica, por favor, porque eu tô sem entender. O que que é isso? É colocar um adesivo no pescoço? Tô sem entender, sério. Tô sem entender. Olha lá. Gente, a gente sempre viu mulher fazendo esse tratamento. Agora a gente tá vendo homens fazendo esse tratamento. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Todo... Fazendo toda a limpeza nessa pele. Olha lá, olha lá. Gente, o que que é isso que passa sugando? O que que suga? Olha. As espátulas, ó, tá ficando famosa. Eu tenho que usar essas espátulas, gente. Eu não uso, sério. Olha lá. Tirando todas as impurezas da pele, gente. Eita. Eita. Eita, pra que essa rede, Jesus? O que é isso que... Ok. Passa... Gente, essas máscaras... Eu tenho que comprar umas máscaras dessas. Sério, sério. Tenho que comprar. Olha lá. Olha lá. Eita, Jesus. Não botou na boca por quê? Olha lá. Gente. Olha lá como ficou bonito. Tá vendo? Vocês tão vendo como é que as coisas são maravilhosas, entendeu? Incrível. Façam isso, gente. Façam isso. Cuidem das peles de vocês. Não gastem chocolate. Gastem cuidado com a pele. Ué. Que isso? Ai, que gostoso. Ué. Ah, e aquelas que se adaptam na pele. Essa aqui, mais ou menos, né? Aquela base prova d'água. Gente. Sunitsa. Vocês querem que eu teste isso? Vou testar pra vocês. Vou até anotar aqui. Fique curiosa. Vocês querem que eu compre teste? Posso comprar aqui, galera. Testar pra vocês. Ver se vale a pena ou não, entendeu? Faça aquele teste de tacar água no rosto. A gente vai junto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nossa. O olho da menina ficou tudo preto. Meu Deus. Meu Deus. Quem que pintou o olho assim? Meu Deus, gente. Calma. Calma, galera. Calma. Eita. Gente. Como se estrelas? Parece aqueles bonecos que ficam piscando o olho assim, ó. Muito velocemente. Nossa, gente. Eu tô me vendo na câmera de olho fechado. Eu não consigo me ver. Ui. O que que é a agulhinha? Agulhinha. Agulhinha. Passou batom. Eita. Essa menina é famosa, hein? Passou batom ali no nariz, nos olhos. Ok. No olho, mais ou menos. Na boca passou o corretivo. Pra quê? Pra parecer que tá doente. Gente, eu vou falar pra vocês. Por que as pessoas fazem isso, gente? Por que que fica parecendo que tá doente? Eu quero ficar parecendo que tá saudável, mas eu não consigo. Tem alguma coisa errada comigo. Eita. O que tá acontecendo? Ok. Gente, quem usa sobrancelha assim? Não. Ok. Gente, a menina também não tem sobrancelha. Esses adesivos são muito famosos. Eu quero comprar pra mim, sério. Adorei isso. Olha lá. Perfeita. Olha. Não é pra usar esse tipo de coisa que eu tô falando. Não é pra usar. Você não precisa usar um cabide pra fazer sobrancelha, entendeu? Uma colher. Não precisa. Você tem que usar os adesivos, entendeu? O segredo do sucesso, entendeu? Você ter sucesso na sua sobrancelha é usar o quê? O adesivo pra sobrancelha. Gente, tem uma tatuagem aqui. Vamos fazer uma tatuagem? Sério. Nem sei o que significa. Vamos lá. Vou fazer uma tatuagem com vocês aqui. Talvez dê certo. Óbvio que não vai dar certo. O que que dá certo comigo quando eu não tô com as coisas, entendeu? Vamos ver. Olha. Nothing for nothing. Nada por nada. Ai, eu tenho uma tatuagem. Olha essa tatuagem aqui, ó. Gente, ganhei da China. Olha. Ai, gente. Que letrinha mais fina. Eu queria fazer uma tatuagem assim, ó. Que ficasse com as letras finas. Olha. Ah! Eu tenho uma tatuagem. Gente, eu queria uma escrita nas costelas de coragem. Mas eu não tenho coragem. Então, vamos ficar com essas aqui mesmo, ó, gente. Ó, tô tatuada. Olha isso. Eu sou uma morangona. Olha. Fiquei toda arrepiada, gente. Ó, tatuagem aqui pra vocês, ó. Ó lá. Nada por nada. Não tem significado. Por isso é de papel, entendeu? Nada por nada. Foi, botei água em cima que nem chiclete, entendeu? Foi desse jeito que fluiu, entendeu? Eita, Jesus da glória. Um ferro. Ela tá usando um ferro. Vai fazer o quê? Ela vai fazer uma queimadura de ferro. YouTube não piate questo. Gente, o que tá acontecendo? Nossa. Eita, Piula. Gente. A menina tá lavando o banheiro. O cabelo dela numa bacia. Meu Deus. Gente. Caraca, que belo cabelo. Nossa. Adorei. Nossa, gente. Nossa. Se você é alguma das pessoas desse vídeo e tal, me escreva aqui nos comentários que você é a pessoa que deu os créditos no bloco de informações e tal. E é isso, tá, gente? E eu vou ficando por aqui, tá, galera? Esse vídeo ficou um pouco mais curto, mas é... Pra vocês que gostarem e tal, não ficar um conteúdo repetitivo e tal. Bem legal, bem bacana. Eu tô com dúvidas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam do like no final do vídeo. Se inscrevam também no canal e compartilham esse vídeo com alguma pessoa que você goste, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima.